E mais complexo, isso é que são relationship goals Sei que por vezes não faz sentido De nada apareceste e foi amor correspondido Acabou-se o tempo de espera é de angústia e ilusão Tu trouxeste felicidade e só te digo gratidão És pilar, base as minhas convicções Destes-te na maturidade mas sem complicações Contigo tudo é fácil, right? I enjoy the life Qualquer dia temos casamento and I got the best wife, right? Mais que abençoado, tudo contigo é fazer história e deixar um bom legado Dar a volta ao mundo, sonhar e chegar a amar-te Olhe a constelações, escrever eu vou sempre amar-te É esse o objectivo, viver uma good life Ver-te sempre com um sorriso, confira Eu ganho a juízo, e se não soubermos Vamos na base do improviso Na tua peça também estivés Na minha dor ao teu dispor A conexão, eles não sabem Que isso é que são relationship goals Isso é que são relationship goals Isso é que são, isso é que são relationship goals Não é só sexo, é bem mais complexo Respo